E o ex-governador do Piauí, Welton Dias, assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Responsável por programas de distribuição de renda como Bolsa Família, o novo ministro afirmou que a principal missão é tirar o Brasil do mapa da fome. Mas assim como está lá no nome do ministério, a prioridade no combate à fome. Portanto, a determinação, o compromisso do presidente Lula, assumido com o povo, é o nosso manual. Welton Dias aproveitou para agradecer ao Congresso Nacional pela aprovação da PEC da Transição, que assegurou o pagamento do Bolsa Família de 600 reais. Hoje, mais de 21 milhões de famílias recebem o benefício. Para manter o valor, uma medida provisória foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto também traz um acréscimo para o programa Auxílio Gás, no valor de 50% do botijão. Com isso, os beneficiários passam a ter direito ao valor de um botijão de 13 quilos por família a cada dois meses. O Welton Dias disse também que vai trabalhar para combater fraudes no Cadastro Único. Somente vamos pagar o benefício para quem legalmente, por critérios sociais, tem o direito. Mas vamos colocar na prioridade, e é essa a prioridade do presidente, já a partir deste primeiro momento, deste trabalho integrado, uma busca ativa em cada canto do Brasil, para que a gente possa trazer para o cadastro as pessoas que têm o direito e não tiveram a oportunidade de receber o direito. Obrigado. Obrigado.